Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E vamos conversar hoje um pouco sobre dragões sagrados? Sim, porque esse é um tópico extremamente importante, inclusive, pelo fato de que dois deles apareceram juntos, destruidores, no último episódio de Digimon Adventure 2020 que a gente assistiu. Foi incrível, inclusive. Então, quero conversar um pouco sobre eles com vocês, porque eles são tão poderosos e tão importantes. Vamos começar? Vambora! Então, para todos aqueles que não conhecem, existe um grupo que é, inclusive, um dos grupos menos conhecidos de Digimon, chamado os Quatro Grandes Dragões. E esse grupo tem, sim, algumas coisas muito importantes e algumas conexões bem legais, mas também ele é formado por quatro dragões extremamente poderosos, né? E é interessante porque, dentre esses quatro que vocês estão vendo aí, que são o Godramon, a Holydramon, o Megidramon e o Azulongmon, dois deles sempre foram vistos, assim, meio que como os dois mais fracos, né? É interessante porque, bom, o Azulongmon, o Kinglongmon, faz parte das quatro feras sagradas também. Todo mundo conhecia ele, sabia que ele era extremamente poderoso, importante, era quase um Digimon lendário, coisas do tipo. O Megidramon sendo uma forma mega alternativa para o Gilmon, né? Ali, muito poderoso, tanto quanto o Duquemon, um dos Royal Knights, por aí vai, né? Mas daí a gente tinha a Holydramon e o Godramon. Godramon, extremamente pouco conhecido, quase nunca tinha aparecido em nada, enquanto a Holydramon era apenas um nível mega atribuído a um dos Digi escolhidos lá da primeira temporada, e ela nunca tinha mostrado muito poder, né? Todo mundo, provavelmente, colocava ela como um Digimon muito mais fraco que o Wargreymon e o Metal Garurumon, por exemplo. Porém, o ponto, pessoal, é que esses Digimons nunca tinham sido tratados com a importância verdadeira que eles têm, e nesse episódio a gente realmente conseguiu ver muito bem do que eles são capazes. Então, eu acho muito curioso, né, que as pessoas subestimavam esses dois Digimons antigamente, né? Bom, pensa bem, por que existiria um grupo com quatro dragões que se respeitariam de certa forma e dois deles não seriam tão poderosos assim, né? Por quê? Só porque eles são sagrados? Não, eu duvido. Um Digimon como o Megidramon nunca ia respeitar um Digimon que fosse muito mais fraco do que ele. Então, tá na cara que tanto a Holydramon quanto o Goddramon seriam incrivelmente poderosos. Por descrição, todo mundo que ia atrás dessas coisas já sabia que eles eram muito fortes, né? Então, pelo nome, pessoal, Goddramon, muitas pessoas chamam ele de Goddramon, mas não. O nome original dele é Goddramon, literalmente Monstro, Deus, Dragão, ou Monstro, Dragão, Deus, né? Então, sim, ele é basicamente um Deus dentro do mundo digital, enquanto o outro é Holydramon, apesar de muitas pessoas conhecerem ela como Magnadramon, Holydramon é o nome original dela, que se traduz literalmente para Monstro, Dragão, Sagrado, né? Então, nomes incríveis, com certeza são Digimons muito poderosos, dos dragões que existem no mundo digital, dos mais fortes, com certeza, sendo que um representa literalmente a luz da esperança e o outro representa literalmente todo o poder sagrado da luz. Então, eles são, sim, muito fortes, né? Ah, mas eles não são tão poderosos, tão incríveis quanto os três grandes arcanjos lá do Panteão dos Anjos? Pessoal, eu diria que eles são bem equivalentes, né? De certas formas, eles seriam até mais poderosos, porque, bom, pensem bem, não apenas eles têm todo esse poder sagrado, eles ainda são dragões incrivelmente fortes, né? E eles precisam se equiparar ali a uma das quatro feras sagradas. Não é fácil para uma coisa dessa acontecer. Então, eu sei que algumas pessoas vão ficar, talvez, um pouco incomodadas com o fato de que dois Digimons de nível Mega conseguiram ali ganhar, de certa forma, do Millennium Mon, né? Que é um Digimon incrivelmente poderoso e catastrófico, estava destruindo tudo. Sempre que ele apareceu e a gente teve informações dele, ele sempre foi aquele Digimon assim, nossa, ele é invencível e coisas do tipo, né? Mas, bom, em primeiro lugar, ninguém nunca disse que ele é invencível. Ele, inclusive, já foi, de certa forma, derrotado em várias ocasiões diferentes. Mas, em segundo lugar, pessoal, mais uma vez, não subestimem os quatro grandes dragões. Nessa temporada, a gente viu que, desde o começo, o Patamon e a Teumon e as evoluções deles vêm sendo muito, muito poderosos, né? O poder sagrado deles é muito grande. Sempre eles vão lidar com certas situações, eles são muito fortes, né? O Angemon lá, conseguindo lidar com o Dark Knight Mon antes e coisas do tipo. E daí, então, eles finalmente chegam no nível Mega. E não apenas isso, mas eles se tornam dois dragões deuses, basicamente. São dois Digimons muito, muito especiais. Faz sentido que eles sejam ainda mais poderosos do que a gente imaginava. Então, os dois juntos ainda precisaram lutar juntos, combinar as suas técnicas e tudo mais pra conseguirem lidar com o Millennium Mon. E, mesmo assim, no final das contas, eles não ganharam dele completamente. Fizeram uma luta muito incrível, se não fosse por eles. Inclusive, aquela Genkidama Terra Force do WarGreymon não teria funcionado de forma alguma, né? Que nem era do WarGreymon, era do mundo digital inteiro. Mas não teria funcionado se não fosse por eles, que deram poder praquilo no final das contas. Então, sim, a gente precisa aprender a respeitar mais esses Digimons. Porque, sim, eles são muito incríveis. E essa é a primeira vez que a gente vê eles lutando como parte dos quatro grandes dragões. O que foi muito, muito legal. Então, uma coisa muito importante que eu preciso apontar pra vocês aqui, pessoal, é o fato de que, em certo momento, a gente vê todos os brasões de todos os Digi Escolhidos em volta do Holy Angemon e da Angel Momon. O que isso aponta pra gente, pessoal? Que eles, provavelmente, só evoluíram pra essas formas mega, graças ao poder de todos os Digi Escolhidos, de todos os brasões. Não apenas ao TK e a Hikari, mas de todos eles. Isso faz com que essas formas mega sejam ainda mais especiais, mais importantes e mais únicas pra esse momento. Talvez eles nem mesmo consigam alcançar esses níveis mega novamente durante essa temporada. A gente vai ter que esperar pra ver, obviamente. Eu acho super possível, mas talvez eles passem por evoluções de nível mega diferentes quando eles dependerem apenas do TK e da Hikari. E, no caso, o Seraphimon e a Ofanimon, muito provavelmente. Mas eu achei muito incrível apontar isso pra vocês, porque isso é, sim, muito, muito importante pra essas formas aí. Então, tudo que a gente viu durante esse episódio pra esses dois Digimons foi incrível, na minha opinião. Toda a ação, tudo que eles fizeram, os ataques que eles usaram, o poder sagrado deles, que era gigantesco, inclusive, como eu mencionei, se não fossem por eles terem dado a última onda de energia pro ataque do planeta lá, junto com Wargreymon, eles não conseguiriam ter derrotado o Millennium Mon ali naquela parte. Então, tudo foi incrível pra eles, com certeza, tamanho, força, etc. Porém, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Imaginem que, além do Gol Dramon e da Holy Dramon, se o Meji Dramon e o Azul Longmon estivessem juntos ali. Imaginem, só imaginem o tamanho desses outros dois Digimons, sendo que o Meji Dramon e o Azul Longmon são maiores do que eles. Principalmente, o Azul Longmon é gigantesco, né? Ele é um dragão muito, muito longo, né? Como aqueles dragões chineses. Só imaginem, eu acredito que o Millennium Mon teria sido derrotado ainda mais facilmente, ainda mais rapidamente, né? Contra o Zed e o Millennium Mon, não. Se não fosse o poder do milagre, eles não teriam ganho de forma alguma ali, mesmo com os outros dois dragões sagrados juntos. Mas, contra o Millennium Mon, sim, com certeza. Minha pergunta é, o que vocês acham que teria acontecido? Como vocês acham que teria sido, né? Como eles seriam aparecendo aí nessa parte? Só imaginem o quão incrível seria. Isso porque eu nem mencionei a conexão que esses quatro dragões possuem com a linha evolutiva do Dracomon, né? Sendo que, pra se tornar um Slayer Dramon, ele precisa, então, passar por certos testes que são passados pelos quatro grandes dragões. Deve ser uma coisa muito, muito legal, com certeza. Mas, eu vou pedir, então, pessoal, que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam, tanto do Gol Dramon, quanto da Holy Dramon, e dos quatro dragões sagrados no geral, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser me ajudar ainda mais, se torne membro do canal. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.